Dirigir com falta de atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é uma infração punível com... Isso aí, inclusive, é uma infração disposta exatamente em um artigo, chamado artigo 169 do Código de Trânsito Brasileiro. É chamado cheque em branco, porque toda vez que não tem um enquadramento específico para uma conduta, os agentes costumam usar esse 169, alegando que ele estava sem atenção e sem cuidados indispensáveis. Olha que curioso. Apesar de serem coisas que nos remetem a entender que seria algo grave ou gravíssimo, porque ele está sem atenção e os cuidados indispensáveis, o básico que ele está fazendo. Isso nos leva a crer que é algo grave ou gravíssimo. E, na verdade, a infração do artigo 169 é uma infração leve. São as discrepâncias da legislação de trânsito brasileira. Mas, enfim, já estão tomando conhecimento desses pontos. Isso aí acarreta a advertência escrita, advertência escrita pelo diretor do DETRAN. Olha, quem vai aplicar uma advertência por escrito é o diretor do órgão, o diretor máximo do órgão de trânsito. Se foi um órgão municipal, não é o DETRAN que vai lidar com isso. É o órgão municipal. O DETRAN é o órgão estadual. E sem contar que aqui, ó, dirigir com força de atenção, é infração punível com advertência. Não. No primeiro momento, o que vai acontecer é a aplicação da multa. O órgão de trânsito vai encaminhar para aplicar a multa. Cabe ao infrator solicitar, então, que seja aplicada a advertência, no caso de multa, leve ou médica, que no caso aqui enquadra. Mas, letra A, muitas contestações, eliminei. A advertência oral não existe, está na legislação de trânsito. Oral, verbalizada, não. É só por escrito que tem que ser registrada no prontuário do condutor, do infrator, né? Beta fora. Multa e apreensão da CNH? Não existe apreensão de CNH. Existe recolhimento. Então, C está fora. Vai dar multa? Vai. A gente já sabe que a multa é leve. Está aí a resposta D para você.